A burrice, mas eu sou inocente Impulsos de medo Corpo não é mentira, corpo não é Vaia de bebo não vale de bebo, vaia não Aí chegou o gringo, consequência pra Primeiramente esse seu tititi In the mid-1980s, David Byrne pulled a Tom Zé album Out of a samba section of a Rio de Janeiro record store That album was Tom's Estudando o Samba The original cover, with a coil of barbed wire Had intrigued Byrne with its illogical imagery The world of Tom Zé opened on that day Not only for those of us outside Brazil But also for those inside the country Who had forgotten him Here, for the first time collected in one place Is Tom Zé's singular take on samba, pagode And Bosanova, a retrospective nearly 50 years in the making Cantor e compositor, não trouxe nenhuma música Quando eu deixei a escola no final de 67 e no dia 2 de janeiro de 68 Cheguei em São Paulo pra morar e pra trabalhar lá, pra morar lá Eu não tinha canções pra fazer um disco E aí ficava na pensão, compondo, fazendo textos, fazendo canções e tal E de tarde ia encontrar com o Gil e Caetano E trocávamos, mostravam as canções uns aos outros e tal E assim eu fui fazendo o primeiro disco Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa Were the most visible faces of the Tropicalia movement But Tom Zé brought to the group an interest in formal experimentation O Gil um dia falou comigo Você tá na fossa? Eu tava assim meio triste Você tá na fossa, moleque? Você tá na fossa? Deve ser besta Como o Gil fala, né? Deve ser besta Você fez a música que mais descreve a configuração do que nós estamos vivendo Quer dizer, aquela coisa de todos saírem do mato e estarem na cabeça de ponte Do que era o maior, o mais avançado da música brasileira A gente tinha vindo da roça e de repente estávamos com essa responsabilidade Eu acho que o Tom Zé dentro de um movimento tropicalista Era uma bomba de efeito retardado Eu não acho que o Tom Zé faz parte do grupo tropicalista Eu acho que o Tom Zé sempre foi outro projeto For decades, Zé was all but written out of the history of the Tropicalia movement Which focused on Veloso, Gil, and Costa, who would become superstars in the following decade However, recently many regard Zé as the musician who most faithfully carried on In the vanguardist period of the Tropicalia movement Daí teve aquele período todo em que ele ficou isolado O que ele chama de ostracismo, né? Que ele viveu e tal Continuou produzindo os discos, mas fora da mídia, né? Bom, há cerca de sete anos atrás Eu idealizei uma coisa que a gente começou a chamar de fonte Eu acho, então, que na década de 70 Ele já criou com meios artesanais Um sampler Ou seja, ele antecipou algo que é do pensamento da tecnologia eletrônica Que depois tornou possível com facilidade você ter amostras de gravação E eletronicamente você processar e combinar, etc É isso que ele estava fazendo Ele não parou nunca Isso é importante Ele continuou fazendo as experiências do mesmo jeito Quando tinha oportunidade de gravar, gravava Se não tinha, ele continuava fazendo Ele não deixou nunca de fazer Ele pessoalmente cresceu muito nesse período Na continuidade do vitalismo Que era a música de mercado Mas ele estava construindo a sua singularidade Isso que ele é hoje Estava sendo forjado nesse momento Nesse momento que ele estava se construindo Porque ele fazia todas as experiências que ele queria Aquele que anda na beira do abismo E ainda faz piruetas na beira do abismo Não cai nunca Porque ele era de outro planeta E ele era Tom Zeta Ninguém tinha percebido a genialidade dele Até David vanho percebi Eu fui para uma história de recorde em Rio E, naturalmente, eu estava procurando Samba records E eu encontrei um que Que parecia muito interessante E tinha o título Eu acho que foi Estudando Samba A pouco que eu sabia Era um recorde típico Samba recorde Até que eu voltei a Nova York E eu toquei E eu pensei Isso é incrível Isso Isso parece A música mais moderna De qualquer lugar do mundo Eu estava lendo Quando eu vi que David Byrne Vinha a São Paulo Conhecer o Tom Zeta Uma pessoa que estava esquecida E tudo Um acaso de povo navegador Como se fosse Uma garrafa pedindo socorro Jogada no oceano E ele passa no barco dele Por acaso Pega Ah, Tom Zeta pedindo socorro Em tal lugar E aí foi socorrer E então ele lançou o disco Nos Estados Unidos O disco fez sucesso lá Fez sucesso na Europa Quando Massive Hits Appeared em 1990 It influenced the way Americans and Europeans Heard Brazilian music Especially young enthusiasts For experimental rock And international pop Fora aí o Brasil Começou a se interessar E eu comecei a ser procurado Por Brasil E tudo recomeçou É por isso que eu estou aqui Com vocês hoje Senão eu estaria desaparecido Em Irara Eu estou te explicando Pra te confundir Eu estou te confundindo Pra te esclarecer Eu estou iluminado Pra poder cegar Estou ficando cego Pra poder guiar Eu estou te explicando Pra te confundir Estou te confundindo Pra te esclarecer Estou iluminado Pra poder cegar Estou ficando cego Pra poder guiar Eu estou te explicando Pra te confundir Estou te confundindo É pra te esclarecer Estou iluminado Pra poder cegar Estou ficando cego Pra poder guiar Que saudade, você era tão vaidosa, que saudade, e vivia gastando meu dinheiro, que saudade, com roupas importadas e outras bobagens, Angélica, que maldade, você sempre me deu bolo, que maldade.